Olá, tudo bem com você? Esse vídeo de hoje tem uma dica muito bacana, muito interessante. Aí você passa alguém do seu lado aquela postura assim, o ombro para trás, tal, que nós chamamos de postura do arrogante. Será que é isso mesmo? Preste atenção, vou te dar uma dica muito interessante. Sou o Dr. Blaire Rosa, no canal Sou Fisioterapeuta. Bom, então você está passando assim, observa aquela pessoa que ela anda com o ombro jogado para trás, em extensão, assim, cabeça para trás e aumentando a lordose da lombar. Aí anda assim, anda desse jeito. Aí você olha, pô, que estranho. O que eu faço? E aí também tem aquele teu paciente que tem uma hiperlordose e você trabalha, trabalha, trabalha e não melhora aquela curvatura da lordose. Já passou dos 25 graus, da curvatura moderada, normal. E agora, o que eu faço? Onde eu estou fazendo tudo? Eu fortaleço isso? Eu alongo aquilo? E o paciente não melhora. Continua andando assim, ó. Mas não é porque ele quer, não. Não é que você não esteja fazendo o trabalho certo. Mas falta uma dica que eu vou te dar agora. Presta atenção. A cúpula diafragmática, ela passa aqui, na base do gradil. Então, o que acontece? Quando você expira, ele sobe. Quando você inspira, ele desce. Então, ele fica fazendo isso. Mas, por algum momento qualquer, ele entra num quadro de hiperatividade. Nós sabemos que ele é basicamente a cúpula, é tendão e músculo. E aí, se ele entra num espasmo, vamos dizer assim, em hiperativação, ele puxa a tua lombar alta, L1, L2, para trás. E com isso, ele aumenta a tua curvatura da lombar. Olha que interessante isso. Ele aumenta a tua curvatura da lombar. E aí, o paciente anda assim e vai aumentando a hiperlordose. O que você tem que fazer? Simples. Relaxar o diafragma. Se você conseguir relaxar o diafragma, esse paciente vai respirar melhor e ele começa a corrigir a sua postura e a sua lordose na lombar. Olha que dica bacana. E como eu faço isso? Simples. Puxa o ar pelo nariz, o paciente está deitadinho na maca ou na cama. Ele pode fazer em casa, se você for uma pessoa que direcione ele a fazer. Ele puxa o ar pelo nariz, solta pela boca e vai, deitadinho, ele vai empurrar o umbigo dele de encontro, de encontro à cama. E ele vai fazer uma hipopressão. E ao mesmo tempo que o umbiguinho dele vem para trás, ele vem fazendo esse movimento assim, tipo uma miofacial. Do centro para a lateral, ele vem puxando devagarzinho o diafragma. Olha que dica interessante, simples. Puxa o ar, solta o ar. Puxa o ar, solta o ar. Faz esse ciclo aí, dois minutos de manhã, dois minutos à tarde e dois minutos à noite. E depois você observa se o paciente não fala assim para você. Olha, aquela dor que eu tinha lá nas minhas costas, lá no meio das minhas costas, diminuiu muito. Eu estou até respirando melhor. Já não me sinto andando que nem um posudo, estou andando melhor. Era o teu diafragma que estava hiperativado. Entendeu? Então preste atenção. Não, observe que normalmente esse paciente tem essa postura e ele respira aqui no peito. A respiratura fica calma e você fazendo esse relaxamento do diafragma, ele vai melhorar e vai levar você junto com ele. Vai falar de você e vai ser muito legal. Se essa dica foi bacana, vem conosco. Eu sou o Dr. Blaire Rosa no canal, sou fisioterapeuta. Mais uma dica para você, para o bem-estar do seu paciente, para a melhora do seu paciente, para o seu crescimento profissional. Se fez sentido e você curtiu, vá lá no YouTube, venha no Facebook, no Instagram também e fale. O melhor contato é quando você fala com seus amigos. Passe o que é coisa boa e nós nos consideramos já parte da sua vida. Então vem comigo, até os próximos vídeos e fique bem.